No ar, o programa Bom Dia Ministro. Exatamente por conta desse problema, dos gargalos que nós temos nos portos, e Santos é o porto mais importante do país, e nós acompanhamos essa situação, é que a presidenta resolveu fazer um programa, um plano de logística portuária, e mandamos para o Congresso a MP 595, que reorganiza o sistema portuário brasileiro, buscando eficiência, eficácia e baixa do custo Brasil em relação aos portos. Nós pretendemos com Santos ampliar a capacidade. Hoje, Santos já opera com 6 milhões de toneladas de déficit de capacidade. Em 2015, 2016, 2017, essa situação tende a piorar se nós não fizermos nada. Então, a MP que nós mandamos ao Congresso, ela tem por objetivo, exatamente, dar condições do porto melhorar a sua capacidade, e também nós termos outros terminais portuários que possam ajudar Santos a escoar a produção. Para você ter uma ideia, nós vamos licitar ou renovar, com a ampliação de investimentos em Santos, 26 terminais portuários. Dois desses terminais são novos, 24 são existentes. Alguns desses terminais poderão ser prorrogados os seus contratos, mas terão que investir para melhorar a capacidade. E vamos fazer isso tirando a outorga, deixando mais barato para o operador portuário poder investir mais. Ou seja, não tem que pagar o Estado brasileiro para operar o terminal. Nós queremos que ele mostre um plano de investimento, diga quanto que vai movimentar e que essa movimentação seja crescente. Esses investimentos de logística, que é o plano de investimento em logística lançado pela presidenta com início em agosto, que colocou ao país o que nós íamos investir em rodovias e ferrovias, depois em dezembro colocou o que nós pretendemos investir e modificar em marco regulatório de portos e aeroportos, eles têm como foco melhorar os investimentos em infraestrutura no Brasil e a sua logística, independente dos grandes eventos. Ou seja, nós queremos que esse país seja competitivo, tenha redução no seu custo e realmente possa ter um desenvolvimento continuado e sustentável. E para isso precisa de grandes investimentos. Não tem nada de contraditório em você ampliar a capacidade portuária para o resto do país. Nosso país tem dimensões continentais, 8 mil quilômetros de costa. Nós não podemos ter como referência de escoamento da produção apenas a infraestrutura e o sistema portuário da região sul e sudeste, sob pena de nós causarmos tumulto e impacto para a vida dessas regiões, como estamos vendo agora com a questão de movimentação de caminhões em excesso, com navios parados. Nós precisamos, sim, melhorar a capacidade dos portos que estão na região sul e sudeste, deixá-los cada vez com mais avanço tecnológico, com mais investimentos e também ampliar a capacidade no restante do país. Nós prevemos a nossa capacidade portuária até 2030. Então, todos os investimentos que nós estamos fazendo têm como foco nós termos resposta a essa capacidade demandada. Só para você ter uma ideia, hoje os portos brasileiros têm capacidade de 370 milhões de toneladas, os portos organizados de movimentação, 370 milhões de toneladas. Em 2015, nós já estamos projetando uma movimentação efetiva de 375 milhões. Ou seja, se nós não fizermos nada, nós já não vamos ter capacidade no sistema portuário como um todo daqui a dois anos. Então, nós não podemos olhar isso e não termos ação. Então, o conjunto de investimentos e o que nós estamos fazendo considera o território nacional, considera a nossa produção agrícola projetada, a nossa produção industrial e a nossa produção mineral. Além disso, nós integramos o plano de logística portuário, o PNLP, ao PNLT, Plano Nacional de Logística de Transporte, que prevê o quanto nós precisamos ampliar a infraestrutura na área de rodovias e ferrovias. Então, quando a presidenta lançou, em agosto, a concessão de rodovias e ferrovias, ela já lançou com base no plano de transporte e na integração com portos. Ou seja, nós já sabíamos que para melhorar o escoamento da produção, nós precisávamos daquelas ferrovias e precisávamos também liberar os investimentos em portos na costa brasileira. Legenda Adriana Zanotto